Vem Maria, vem, vem nos atuar Vem Maria, vem, vem nos atuar Vem Maria, vem, vem, vem nos atuar Vem Maria, vem, vem, vem nos atuar Vem chegar amanhã, antes que eu vou contar Vem Maria, vem, vem nos atuar Vem Maria, vem nos atuar Vem, vem nos atuar Vem, vem nos atuar Vem, 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 vem nos atuar Vem Maria, vem, vem, vem nos atuar Nós queremos, óbvio, responder A dor do amor do Cristo Salvador Chegamos de medo pela dor Confia de tuas mãos de oração Vem, Maria, vem, vem, vem-nos ajudar Deixe caminhar com dificuldade Vem, Maria, vem, 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 Amém. Amém. Amém.